O futuro é com 2014, estamos aqui no complexo da Abranet, no stand da NIC. Eu vou conversar com o Ricardo, ele que vai falar um pouquinho de IPv6 para começar. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui na videoteca da Abranet. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de IPv6. Bom, o IPv6 tem uma importância muito grande para o crescimento da internet. Os endereços IP são necessários para os usuários se conectarem à internet. E até então, a versão que era mais utilizada, a versão IPv4, que terminou por ser um recurso numérico, que tem um tamanho infinito, chegaria ao fim e chegou finalmente. E por isso é cada vez mais importante a adoção de IPv6. Nós já estamos falando sobre IPv6 há mais de cinco anos, sobre a importância. Mas, até então, a adoção não era assim tão massiva como a gente esperava. Agora, com a terminação, passa a ser crucial a implementação de IPv6. A gente percebe um volume grande em alocação. Ou seja, muitos provedores já têm os seus recursos de IPv6 na sua rede, já estão preparados, mas a utilização ainda é baixa. A gente tem fomentado muito através de cursos, de palestras, de apresentações. E a gente espera que, com a terminação do IPv4, que está acontecendo, desse mais atenção ao IPv6 e a sua utilização passe a crescer, como a gente tem percebido em outros países. E a gente espera que agora, em 2015, final de 2014, esse crescimento passe a ser significativo também no Brasil. E como as pessoas podem implantar o IPv6? É bastante simples. A maior parte dos equipamentos, hoje em dia, por serem equipamentos novos, modernos, já tem o suporte IPv6. Basta fazer a configuração. Fazer um planejamento, é necessário, para entender como vai ser distribuído os recursos dentro da rede, quais são as necessidades. Mas é simples. Já existe o suporte nos equipamentos, sejam roteadores, dispositivos que vão na casa do cliente. Basta realmente planejar um pouquinho e fazer a implementação da configuração. E olha, o Ricardo me disse que a NIC quer se relacionar com você. Inclusive a NIC tem cursos, tem tanta opção para provedor de internet, inclusive associado à Abranet. A NIC está à disposição. Até por isso justifica a presença de vocês aqui no complexo da Abranet. Com certeza. É uma parceria que a gente já tem há muito tempo, um relacionamento bastante frutífero bom com a Abranet, tanto para fazer com que as nossas informações cheguem aos provedores, mas também como para ouvir as necessidades dos provedores associados à Abranet e tentar adaptar. Nós temos muitos cursos, toda essa parte de IPv6 tem online, pv6.br, o associado, a pessoa pode entrar lá, assistir cursos online, baixar materiais, apostilas. A parte de IPTT também tem muita informação, fora outras recomendações sobre o bom uso da internet, boas práticas para os provedores, todo esse tipo de informação está disponível de graça, à vontade, para quem quiser baixar. E a gente agradece muito, fica muito contente com essa parceria da Abranet, porque é uma forma de chegar essas informações a quem de fato interessa. Que bacana, e o que a gente poderia falar um pouquinho também do PTT? O PTT é um projeto do Comitê Gestor, que é executado pelo NIC-BR, já existe há bastante tempo, ele é muito importante, porque facilita o transporte das informações entre o provedor de conteúdo e o usuário que quer acessar aquele conteúdo, para que esse transporte seja feito de uma forma mais rápida e mais eficiente. Ele é muito importante, tanto que nós já estamos em 22 cidades, com presença de PTTs, e durante a Copa notou-se um consumo muito grande de banda durante os jogos, mostrando que foi importante ter o PTT e foi muito bem utilizado para que as pessoas que estivessem nos seus trabalhos na hora do jogo pudessem assistir e a gente comprovou que esse conteúdo trafegou pelo PTT, que foi importante ter o PTT principalmente nas cidades, sedes, onde tinha transmissão de jogo, onde tinha execução do jogo. Legal, e o PTT vai continuar sendo importante e tem plano de expansão também? Claro, a gente tem 22 cidades, mas existem muitas outras cidades que se candidataram para receber um PTT, então em estudo tem projeto, então esse projeto continua crescendo, vai atingir todo o continente brasileiro, todo o território brasileiro, porque ele é realmente importante e tem tido resultado, facilita realmente o transporte das informações entre conteúdo e usuário. Você é provedor que quer ter mais informações, pode entrar no site da NIC e também conversar com o Ricardo, qual o telefone de contato? O mais fácil é 11-5509-3500, é o telefone principal do NIC-BR, só pedir para falar com qualquer pessoa lá, comigo ou com outras pessoas, que a gente vai estar disponível e com bastante satisfação vamos atender. E o e-mail? É patara.registro.br Muito obrigado pela sua participação. Abra a NET na Futrecom 2014. E o e-mail?